O processo de recuperação de celulares roubados no Piauí pode ser replicado em todo o país. O trabalho foi considerado eficiente da apreensão dos aparelhos, localização dos verdadeiros donos e entrega dos celulares, a chamada Operação Interditados. Esse trabalho despertou o interesse de São Paulo, Ceará e Tocantins, que também registram índices alarmantes nesse tipo de crime. A gente acredita que o trabalho desenvolvido no Piauí, como ele foi exitoso, ele teve muito sucesso, os outros estados e o próprio governo federal já entraram em contato com a gente para tentar replicar o nosso modelo. Acredito que os resultados chamaram muito a atenção, porque a gente está no contramão do país, aqui está reduzindo o número de roubo de celular, enquanto a maioria dos lugares do país está aumentando. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública conseguiu recuperar 1.556 celulares roubados. Mais da metade deles já voltou aos verdadeiros donos. Entre dinheiro e bens, a polícia conseguiu recuperar em apenas uma loja, o equivalente a um milhão de reais. Houve uma queda de 37% no roubo de celulares no Piauí, se comparado ao ano de 2022. A gente ponderou muito sobre como a gente poderia reduzir a criminalidade aqui e pensou nessa metodologia de atacar o receptador. Então, a gente foi atrás, foi de trás para frente, procurando onde os telefones roubados estariam agora. E a partir daí, a gente está percorrendo o caminho contrário, ainda na esperança de encontrar em muitos casos a pessoa que furtou ou roubou o celular. A tecnologia utilizada no Piauí para combater o crime de receptação de celulares roubados é considerado hoje de excelência no país. Mas com o avanço da operação interditados, os criminosos passaram a mudar de tática. Ao invés de comercializar o celular, eles passaram a desmontar os aparelhos e revender as peças. Mas a tecnologia utilizada aqui no Piauí está mudando essa realidade e é possível fazer o rastreamento de cada uma delas através do e-mail. Se houver algum tipo de restrição de roubo, quem estiver com as peças também vai responder por receptação de produtos roubados. Foram ao todo 54 lojas vistoriadas na última fase da operação. 54 mandados de ação e suspensão das atividades econômicas cumpridos. 15 prisões, 700 celulares foram encaminhados para a justiça. A operação se concentra em Teresina, União, Pedro II, Campo Maior e Regeneração.